Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa Liturgia da Palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. É hora de deixarmos Deus nos falar. Liturgia de 1º de dezembro de 2021, quarta-feira. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa. No rito da celebração, temos o prefácio do Advento 1 e o ofício do dia. Antífona da entrada. O Senhor vai chegar, não tardará. Há de iluminar o que as trevas ocultam e se manifestará. A todos os povos. Abacuque, capítulo 2, versículo 3, 1ª Epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Oração do dia. Rezemos. Senhor Deus, preparai os nossos corações com a força da vossa graça para que, ao chegar o Cristo, vosso Filho, nos encontre dignos do banquete da vida eterna e Ele mesmo nos sirva o alimento celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 25, versículos do sexto ao décimo a. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos dará neste monte para todos os povos um banquete de ricas iguarias, regado com vinho puro, servido de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. Ele removerá, neste monte, a ponta da cadeia que ligava todos os povos, a teia em que tinha envolvido todas as nações. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces e acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. O Senhor o disse. Naquele dia, se dirá, este é o nosso Deus, esperamos nele até que nos salvou. Este é o Senhor, nele temos confiado, vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo. E a mão do Senhor repousará sobre este monte. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 23, versículos do primeiro ao terceiro A, terceiro B ao quarto, quinto, sexto refrão, sexto CD. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Repetamos! Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo, vós ungis minha cabeça e o meu cálice transborda. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Felicidade e todo o bem aonde seguir-me, por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Repetamos! Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia! 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 Eis que o Senhor há de vir, a fim de salvar o seu povo. Felizes são todos aqueles que estão prontos para ir-lhe ao encontro. Aleluia! 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 Evangelho de Jesus Cristo II, São Mateus capítulo 15, versículos do 29 ao 37. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo II, São Mateus. Glória a vós, Senhor! Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galiléia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos aleijados, mudos e muitos outros doentes. Então, os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse, Tenho compaixão da multidão, porque já faz três dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram, Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou, Quantos pães tendes? Eles responderam, Sete e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os sete pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos e encheram sete cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini. E ele os curou. Mateus 15, versículos do 29 ao 37. Antônio Carlos Santini é liderança da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini.novalianca.com.br Coxos, aleijados, cegos, mudos e outros doentes. A todos Jesus curou. Sem fazer forma alguma de discriminação. Curou homens e mulheres doentes, crônicos e deficientes de nascença. Atendendo a amigos, a sogra de Pedro, a estrangeiros, como o servo do centurião romano. E mesmo a quem o prendia, devolvendo a orelha de Malco. Sei que os biblistas preferem falar em sinais, quando se referem às curas do médico Jesus de Nazaré. O povo simples já se acostumou a falar de milagres e continua pedindo os mesmos milagres, sendo muitas vezes atendido, pois a compaixão do Nazareno não mudou de lá para cá. Pascal, o conhecido filósofo francês, escreveu na parte final de seu pensé, uma frase colocada na boca de Jesus. Os médicos não te curarão, pois no fim morrerás, mas sou eu quem curo e torno o corpo imortal. Sofre as cadeias e a servidão corporal. Por ora, eu só te liberto da espiritual. Não creio que os leprosos da Palestina assinassem embaixo deste pensamento. Nem a hemorroíça, curada após doze anos de hemorragia, nem a menina retomada das carpideiras. Todos eles experimentaram algo que não achei nos manuais de medicina ou nos compêndios de teologia. O amor de Deus invade nossas vidas sem excluir nossos corpos. A cura ou salvação que o Senhor nos oferece envolve todo o ser, corpo, mente e espírito, conforme a primeira epístola de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Estou de acordo com François Trevedi, em um de seus sermões, quando diz que, para Jesus Cristo, a multidão não é uma espécie de massa indistinta, mas de conhecimentos e pessoas únicas. Homem Deus de relações, Jesus Cristo se preocupa com isso em grau máximo e só se dispensa com conhecimento de causa. Para sanar nossas hemorragias mais inveteradas e mais secretas, ele nos infunde seu próprio sangue, não em virtude de alguma ordem cega e geral, mas do diagnóstico mais clarividente possível. O diagnóstico do amor criador que habilita e reabilita, sem cessar na saúde, na santidade da existência. Citando outro Pascal, Abre aspas Eu derramei estas gotas de sangue por ti. Fecha aspas Jesus, médico, sem diploma, mas eficaz, sem CRM, mas atento a meu mal, sem jaleco branco, mas decidido a branquear o coração do homem, de toda lama sobre ele lançada por um mundo que regressa ao paganismo. Ele, Jesus, saúde e salvação. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Eram nossos sofrimentos que ele carregava. Isaías 53, versículo 4. Vamos agora ao santo do dia. É um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista que escreve para o site A12.com. Da minha parte, podem usar à vontade as imagens, vídeos, textos. Usem para a evangelização, para tentar salvar almas perdidas. Há muitas almas que neste momento estão perdidas, se nós analisarmos, pelo que diz Jesus, pelo que nos transmite nosso irmão primogênito celestial. Por isso precisamos evangelizar. Quem sabe se há conversão do mundo? Não queremos ver, depois desta passagem, nossos irmãos dissociados de Deus, vivendo eternamente sem Deus, ou no fogo do inferno. Então vamos evangelizar. O que de graça recebestes, deem também de graça, disse Jesus. 1º de dezembro é dia de Santo Eloy, ou Santo Elígio. Eloy nasceu na França no ano de 588, filho de modestos camponeses. Recebeu como herança uma esmerada educação cristã e a possibilidade de se formar como Ourives, profissão que desempenhou com muita habilidade. Seu gênio era calmo e vivia praticamente como monge. Fugia das diversões e o dinheiro que ganhava usava para ajudar pobres e abandonados. Sua fama chegou aos ouvidos do rei Clotário, em Paris, que o convidou a fazer um trono de ouro. Com o metal deixado pelo rei, Eloy fez dois tronos, aproveitando muito bem o material. Confiando na honestidade de Eloy, o rei o contratou para cuidar do tesouro real. Nessa época, Eloy realizou outras obras de artes religiosas, como o túmulo de São Martinho de Tours e o mausoléu de São Dionísio. Todo o dinheiro arrecadado era usado para revitalizar mosteiros e obras de misericórdia. Em 639, ingressou para a vida religiosa e dois anos depois era consagrado bispo de Noyon, na região de Flandres. Foi uma existência totalmente empenhada na campanha do norte da França, Holanda e Alemanha. Morreu no dia 1º de dezembro de 660, na Holanda, durante uma missão evangelizadora. Santo Eloy é padroeiro dos joalheiros e ouribes. Reflexão Eloy evitou o luxo e viveu na pobreza e na piedade. Foi um incansável exemplo de humildade, caridade e mortificação. As pregações de Eloy e suas visitas às paróquias de sua diocese foram fatores essenciais para a conversão do povo. A honestidade na vida profissional fez dele uma pessoa conhecida e querida pelo povo e pelas autoridades da época. Oração Rezemos Senhor, por intercessão de Santo Eloy, concedei-me ser atencioso e justo para com os mais humildes. Dai-me disponibilidade e empenho para que eu possa proporcionar, com os talentos que me destes, uma vida mais digna aos que me rodeiam. Santo Eloy, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus Todo-Poderoso. Ele proverá, se for para o seu bem. E do aramaico eu clamo Maranatar, como dizemos nós católicos. Nós pronunciamos com a tônica na última sílaba. E Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes, que tonificam a penúltima sílaba. Não importa, somos todos irmãos, somos todos cristãos e o significado é o mesmo. Vinde Senhor Jesus. É a parousia, o dia em que Jesus vai voltar. Maranata ou Maranadá. Nessa volta dele, será o juízo final. Você quer viver em comunhão com Deus para todos sempre? Arrependa-se dos seus pecados. Ainda há tempo.